A experiência é fantástica, né? Eu já tenho 10 anos que estou em sala de aula e a matemática no seu cotidiano a gente sempre usa ela, mas sem saber, né? E assim, a escola agrícola aqui, ela é uma escola de tempo integral e de tempo de alternância, né? São duas turmas, duas semanas diferentes e a matemática aqui também é abordada na vida dos alunos. Sem contar que é uma matéria que existe várias maneiras de ser aplicada, né? Isso, várias maneiras e os alunos aqui aplicam em toda situação, desde quando eles entram até a hora de ir embora. E a matemática aqui na escola para eles, eles usam um setor que é produtivo para eles na base técnica, né? Que eles vão sair já formados técnico em agropecuária. É aplicado isso na prática, né? Aqui nos grupos de trabalho, tipo a manutenção interna, manutenção externa, tem um galinheiro, tem a pocilga. Tudo é calculado os que eles fazem durante todo o período que eles estão na semana. E quais as formas que você utiliza para aplicar essa matéria nos alunos? O meu grupo de trabalho, eu sou na horta convencional com o professor Alexandre Mendes, né? O Xandão. Então, a gente lá, por exemplo, calcula a quantidade de adubo, que é para ser colocado nos canteiros, né? A quantidade de semente, aí a gente calcula o período que vai estar pronto para coletagem, né? Esse dia da matemática, qual é o recado que você deixa para os alunos? Bom, eu deixo o recado que a matemática, ela é fantástica, né? É assim, querendo ou não, vocês vão sempre estar utilizando a matemática. E, gente, vamos fazer uma graduação de matemática. Eu sou um aluno que eu sou um cara que gosta muito de matemática. Para mim, é uma das minhas matérias preferidas. Eu sou, eu sim, eu tenho muita facilidade em cálculos. E com o professor Taylon aí, muito ajudando nós de várias maneiras diferentes, ele está aí cada dia para somar e ajudar a gente mais. Matemática é uma matéria que eu acho essencial na base e eu acho que, tipo assim, é uma matéria que não poderia faltar. Sem contar que a matemática é uma matéria muito importante, né? Sim, sim, né? A matemática está em todo lugar, todo tempo da nossa vida ali, todo segundo. Tudo que a gente vai fazer contém ela, né?